O que é o Flamengo? Lico, Adilho, boa tabela, Lico, Adilho, Lico pode fazer o segundo, é o segundo do Flamengo no Morumbi. Leandro, boa tentativa, Nunes jogando lá na ponta, olha que boa bola, no cruzamento, Tita pode fazer o terceiro, é o gol do Flamengo Tita. Zico, outra pontita, Zico pede lá no meio, lançamento perfeito de cabeça, que golaço do Flamengo! Zico, número 10, mas que gol sensacional, que categoria de Tita no lançamento e depois a tranquilidade, o descortinho de Zico no desvio para encobrir a Valdiveri. Descanteio para São Paulo, muito forte, cortou o Marinho. Entrou dividindo e ganhou a parada a Everton. Cruzamento, alguém de cabeça, é o gol, Dario! Dario Pereira com muita categoria! Oportunidade para o São Paulo diminuir, Matheus Getúlio, Raul Nassau, braçozinho no poste! Mas está faltando também sorte, hein? No rebote, um grande jogo, sem dúvida. Dario, boa bola, na frente, Everton, o terceiro do São Paulo do Morumbi! É o Everton número 10! Diminui o placar, o São Paulo que já havia perdido duas grandes chances anteriormente! Atenção para a cobrança de Santeio, para a área... Atenção para a cobrança de Santeio, para a área... Atenção para a cobrança de Santeio! A cobrança de Lico, de Júnior, muita gente na área... Atenção para a cobrança de Santeio, que beleza, o giro do caduço a 10! Sem nenhuma chance para o goleiro Wendel! Raul no centro do gol, Mendoza colocando... Aí está o Flamengo... Lico... Lico vai arriscar a distância... Que é golaço! Que chute perfeito de Zico! Contro direito da meta do Wendel! Rolando a bola para Fito no meio... Volante para Fito, pode fazer o terceiro... O erro deu! Olha o réboa lá! Lico, Almeida no golpe! E o Pedro marcou o pênalti! Bola na mão do Almeida! Bola na mão do Almeida! Bola bateu na mão do Almeida... Ele deu um pênalti! Marcada a penalidade máxima! Autoriza Rosa Martins... Foi Zico e é o gol do Flamengo! Zico amplia! Lateral para o Guarani em Campinas! Lúcio cruzando... Olha a chance! E o Flamengo... Eu tive a impressão que ela ia penetrando no toque de careca! Vai terminando a partida... Primeiro tempo, o Mendoza abriu a pontagem para o Guarani... Zico empatou... No segundo tempo, Zico e Zico novamente... Olha o Guarani na hora cruzada do Mendoza... É o gol! Jorge Mendoza! Jorge Mendoza! Ai, meu cheiro! Batistote... Bota na área... Bora lá... E o gol! Gilberto! No cruzamento que veio lá da direita... Eu estou dizendo, o time do Flamengo tem tomado muitos e muitos gols de cabeça... Gilberto subiu... Ultrapassamos 10 minutos do segundo tempo... Tentativa para o Zico, está na área... Tico, de calcanhar... Marinho, na frente! Deu um susto na torcida do Flamengo... Muita gente gritou gol! Muita gente gritou gol no Baracanã, dando um susto, hein? Saiu o Andrade trabalhando pelo meio... Lançamento para o Júnior... Batistote de vinte e caiu... Zico subiu... E o... Tita! Tita! Veja outra vez a festa do Flamengo! Tita usa... Cuka legal! Capricha do cruzamento... Por ser agora, hein, Chiquinho? Batinho está na área... Marinho não chega, Mauro Gordô! Júnior... Andrade... Adilho... Adilho... Ainda o Adilho! Tomarei o Adilho! Chiquinho... Caprichou... No cruzamento... Marinho, gol vazio! Marinho... Marinho... Em quatro pontos, o segundo tempo. 1982. A história do Campeonato Brasileiro vai mostrar agora a decisão do título. Flamengo e Grêmio. Uma missão difícil para o Flamengo, que tinha Carpegiani como técnico. A decisão foi em três jogos. O primeiro, no Maracanã. Empate em um a um, com Zico marcando a poucos minutos para o final. No segundo jogo, novo empate. E a decisão ficaria para o terceiro jogo no Estádio Olímpico. Acompanhe agora a partida que definiu o Campeão Brasileiro de 1982. Vai ser atendido fora de campo. Cobrança de Batista, tentando a jogada ensagada para Hugo de Leão. Sobra de Renato, bateu. Um chute de Renato, boa defesa do goleiro. Aí vai Wilson também com Paulo Luizidoro. Passando Paulo Luizidoro. Chegando a linha de fuga, escanteio outra vez, cedido por Andrade. O Grêmio aperta. Novamente, Renato para a cobrança do escanteio. Ele, Andrade, preocupou-se com os treinos de sexta-feira e sábado. Porque postou o time reserva como se fosse o Flamengo. E o time titular quase não atacou, quase não passou do meio de campo. Hoje está aí, atacando. Nilmar tentou a cabeça da Raul, afastou. Tonho, escanteio de novo. Um grande chute de Tonho. Pegando o Raul do meio do caminho. É um belo goleiro, Raul. Cobra Tita para o Flamengo. Andrade. Zico. Atei tentou cortar, Zico passou. Um passe para Nunes, é bola pingosa. Gol, gol, gol. Gol de Nunes para o Flamengo. Um passe perfeito de Zico no pé direito, desguardecido de Nunes. Foi o giro e o gol do Flamengo. Aos dez minutos da etapa inicial. O Grêmio não pode sair para o ataque como está saindo. E com a perda de um mar atrás. De Leão para o rebote, batendo de longe. Raul. A bola é de Paulo César. A marcação é de Figueiredo. Cruzamento na direção de Renato. O Flamengo de Renato com a bola. Chutou prensado com o número cinco, Júnior. E a escanteio, o tiro de gol. O tiro de gol está apontando. Foi o escanteio. Foi o escanteio. Lico. Adírio. Flamengo trocando muito de passes. Nunes sobrando de novo. Leão. Salvou o Leão. Outra vez Nunes sobrou. Agora pelo lado esquerdo da área. Olha lá. Olha lá. Nilmar e Nunes. O Nunes provoca sempre. Acabou levando o Nilmar a uma atitude que pode lhe custar um cartão. Para os dois o cartão. Nunes e para Nilmar. Vale a bola para o Nunes. De novo. Leão. Meteu na direção de Nilmar. Para o Isidoro. Olha a confusão. Gol, gol, gol. Esta bola foi lá no fundo do poço. Ele não deu. Tiram de dentro esta bola. Ele não deu. Veja aí em sua casa. Essa bola tiraram de dentro. Foi mais para dentro do que aquela do Paulo Roberto Luz César. E o impresso. Antes de que entraram dois ou três jogadores do Grêmio, depois que o Isidoro conseguiu chutar e a bola voltou, forçando a bola para dentro do gol. O árbitro viu, mas não confirmou. Paulo Roberto. De novo o Isidoro. Chega o Nunes sobre ele. Renato. Cruzando prontamente. Baltazar tentou a cabeçada. Baltazar empurrou. Não deu. Raul. Fechou. Foi um chutinho muito fraco de Baltazar. A Batista. Paulinho. Metendo para o Nair. Dominou. Entrou. Atenção. Ir perdeu. Gol. Batista de longe. O Flamengo está conseguindo uma vitória da sua experiência da tranquilidade. O time que soube ganhar no mínimo 18 minutos no segundo tempo com a cera técnica sob lanterna. O resultado parcial de 1 a 0 conseguido no primeiro tempo. Mas também ajudado por alguns erros flagrantes da arbitragem. E outra vez dá agora 37 segundos de desconto. Terminou a partida. Cobrança fechada. Wagner na bola. Adilho. E o gol. Adilho. Deixaram o camisa 8 completamente livre. Ele olhou na terra a bola. Flamengo 1. Palmeiras 0. Jogada de Júnior. Lico. Carlos Alberto chegou por ali. A bola matando o rosto de Jorginho. Jorginho tocou. Foi a Neas. Marcou o batalha. Não está valendo não. Marcada e o Jorilho. Não entrou o árbitro. É um grande brinco do Enéas. Pelo ser rico é bom também. E agora o Palmeiras aqui reclama. Tentou para Baltazar. Luiz Pereira. Olha esta bola para o Zico. Bateu. João Marcos. Linda defesa do goleiro do Palmeiras. Do chute de Zico. Um chute de primeira do Camisa. 10. Olha o Busch que não conhece nada. Lico. Engatilhou. Se arrependeu. Outra com o Zico. Lá no meio. Liga para o Jorginho. Preparou. Olha a chora se foi Batista. Bateu. E é gol. Batista. Camisa 5. Empata o jogo no Marubi. Muito bom a penetração de Batista com muito reflexo. Muita intuição e agora rolado ele chucou cruzado. Empatada a partida no Corumbi. Batista. Carlos Henrique. Quem sabe agora. Carlão fica perecido. Carlos Henrique fechou bem. Lançamento para a Enaia. Fica o canhão. Pode sair. Segundo do Palmeiras. Carlos Henrique. Camisa 11. Perfeita a cadera com a Enaia. Lico. O canhão. Parte em devolução. O Camisa 11. Enfiou para o gol de Raul. 12 minutos do tempo final. Número 11. Valendo. Raul. Excelente o desvio de cabeça de Cleo. Carlos Alberto. Cruzou Cleo. Que golaço. Cleo sensacional. Cruzamento perfeito para Cleo. Capricha Galinho Guido. Foi no fundo. Taira área. Aí a bola pingando na área. Marinho subiu. Atire. E o gol. O Leandrão no banheiro. Sócrates vai para a área. Atrave. Meu Deus do céu. Leandro. Bateu no Vladimir. Voltou com o Leandro. Voltou na área com o Júlio César de Calcaiar. Zico. E o gol. Zico. Zico vai cá para a extracurpação do Leão. Ele sabe que vem chumbo grosso. Zico. E o gol. Zico. 46. 46. Zico eu falei. Pode ser agora. E foi. Olha o Adilho. Belbro Demora Baltazar A luta exorada contra Mauro Cruzado Adilho Adilho Uma jogada de Baltazar Maravilhosa Colocou na medida na cabeça do Adilho E ele, ó, meteu no fundo do gol Aí o Adilho tá valendo Adilho driblou o leão, o gol tá vazio Então, Adilho, tocou o Vitor Oh, meu Deus do céu O árbitro, Roque José Galas Não deu bola pro senhor Valdir Guioni Bandeira amarela que estava marcando O impedimento de Adilho Zico Cabral Corber botando na área Mozer E o gol Mozer 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 Uma cabeçada despretensiosa Porém ensaiado Sempre que o Flamengo vai cobrar escanteios Ou faltas ao lado da área Seu saqueiro se coloca Com o caso de presa aniversária Mozer Pro Zico Se manda o Helder É pra ele A posição é boa Tá aí o quinto gol Driblou o leão Gol pra Brasil Helder 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 A torcida do Flamengo E muito menos a do Corinthians Vão esquecendo Do Corinthians Socrates E o importante para o Flamengo Além dos dois pontos É a confiança que o time vai adquirir Depois dessa estreia De Carlos Alberto Torres com cinco Trabalho com Pedro Aldo Bola pra Daniel Tocanhar Atalima Boa defesa de Raul Zermão Boa bola Atalima penetrou Valeu Tentou Devolver Zermão Pegou Valeu E o gol E o gol Para o Corinthians Depois da boa Tabela O rebote com o Raul Olha esta bola Pra Baltazar Com o Mauro chegando Baltazar E o Baltazar Empata o jogo Essa do Mauro Não entendi Ele correu Parece do adversário Posicionamento mal feito No zagueiro central Paulinho Tentou passar Valeu Por favor Toríntios Sócrates Paulinho Cruzou Sócrates Entrou Pra Colocar No gol De Raul Marinho Acabou Perder Do Pito Ótico Na Camila Bola Olha o Toríntios Zenon Sócrates Passou Zenon Pode arriscar Bateu E Gol Aço Zenon Zenon Fantacional O chute de Vivernon Raul Nada Cinco No campo final No Morumbi Zenon Um outro Uma vez Um play Para o Corinthians Corinthians Três Flamengo Ele Adalberto Marcou Pênalti O juiz Penalti Adalberto Contra Sócrates Sócrates No meio Do gol Autoriza Sócrates Com calma Colocando E Sócrates Camila Oito Rui Quarentas Com Sócrates Rolou Zenon Dividiu Ganhou Contra Dois Aniversários Lançou Vai a Talimba Marti Abbedimento Não Valeu Leandro Seguimos contando a história do campeonato autista que estava rebaixado para a classe de Prata E no final ficaria com o vinte campeonatos O título Vamos ver também os dois jogos que praticamente definiram os finalistas Santos e Flamengo Contra Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Vale lembrar que por hora foi jogado por dois a zero Quem sabe ainda No primeiro tempo Passou o pito Saiu o goleiro Opa Ponte No cruzamento Luizinho Põe a mão na bola Jogada Clara de penalidade máxima No camisa Trejos do Atlético Mineiro João Leite No primeiro gol O juiz fala a distância Qualquer coisa O goleiro Serginho A pito A pito juiz É gol Para o Santos E o gol Ferraram o espinho No ponto No pênalti O treinta e sete do primeiro tempo do Borobê Camargo Paulo Isidoro E vem o Santos Boa bola João Paulo Levantou Serginho Marcou bandeira Voltou Isidoro Já estava impugnado O lance Éder Catatau Boa tabela Éder E é o gol Do Atlético Muito bem Colocada Esta bola Ele percebeu O Marona Um pouquinho Adiantado Tocou o pé Esquerdo Com extrema A categoria Um golaço Beber Camisa 11 João Paulo João Paulo Saiu o goleiro Serginho Um passe errado E tudo começou Para o segundo No Santos No Morumbi 24 minutos No tempo final Perfeito Juro de Serginho Santos 3 Atlético de Mirazul No Morumbi O Santos O Caminho Oliveira Ele passou Bonito E cruzou Baltazar Na chance Júnior Volcou Zico 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 Procurou Procurou Com Zico É a coragem de César Saiu o segundo Lipou Bonito Palpa Azar O lado Tapinha Coloca na linha do fundo Barreira de João Paulo e Gilberto Zico Volta na área Livrou Liga Chega o Sankos Chega o Sankos Procurou Ele cruza Botando na área Daí Bateu Todinho Sil Vestiu O pé Raul Certinho Raul Raul Salvou A Pátria Rupo Negra Ganha do primeiro e do segundo Vamos terminar Procurou Outro gol Adilho Rui Gol O toro do jogo O toro da partida A maior figura do campo Como coronário Como encerramento da festa Faz o terceiro gol Estão invadindo E o Arnaldo César Coates Que vão O Serginho Agora saiu Do palco O cidadão ali Ele Serginho Tá dando Pular Cheirinho Gilberto O pau quebrou O goleiro O goleiro do Santos Também entra Serginho Só chutando Para tudo que é lado Ó Ademir Maria O goleiro do Santos Aí Nossa Senhora É Quem provocou Isso tudo É o Santos O final de jogo Realmente Famentável Porque Os jogadores Do Santos Já iram Cobrindo Todo mundo Que se apresentou Na frente Olha a chegada É o goleiro do Corinthians Robou Vladimir Pra Bigo Sócrates Força o Corinthians Penetrou o Eduardo Saiu o goleiro Bateu o Eduardo Passou Vladimir É o goleiro do Corinthians Chega o Flamengo Chega o Flamengo Bigo penetrou Edson Rompeu bem Sócrates está livre Aqui na ponta Ele não Agora sim Zenon vai pelo meio Casa Grande se coloca Curtinho com o Zenon Por cima pra Edson Pode bater de primeira No partido E gol Do Corinthians Edson Põe pra frente Sócrates Vai tentar chegar Ataliba pelo meio Casa Grande também vem Sócrates cruza Ataliba pode fazer Que golaço Ataliba amplia Para o Corinthians Olha o Flamengo Adílio Edmar Paulinho Dividiu E o gol Do Flamengo Na bola Dividida Na entrada De Paulinho Carlos estava Um pouco pra fora Um pouco pra frente E a bola O encobriu E foi para o gol Do Corinthians Quatro para o Corinthians Um Flamengo No Morumbi Saiu o Roberto Cesar Ruiu a bola pra área Mendoza vai tentando Passou O Roberto Sobré Portuguesa Primeiro gol No Pacaembu Gerson Sobré Cobrança de Mauricinho Ó o Vasco Ó o Vasco de novo Ainda há o domínio E a chance De um cruzamento Pra área Tem um jogador Do Vasco Caído e irregular Ali O Vasco Empata O jogo Roberto Perigo aí A bola pro Arthurzinho Vai penetrando O Vasco Abriu o espaço Preparou o tiro Rolou na esquerda Sai Everton O Vasco da Gama Segundo gol No Pacaembu Mário A jogada toda preparada Por Arthurzinho Há qualquer coisa aí com o seu microfone O Luiz Ainda fez uma tentativa Desesperada ali Mas a bola entrou E o Vasco Está goleando A Portuguesa No Pacaembu O encarregado Da cobrança É Mendonça Agora colocada No terreno Roberto Costa No centro do gol Autorizado Mendonça Parte Atira Portuguesa Segundo gol Diminui assim A vantagem Vascaína Agora 4 para o Vasco Da Gama 2 para a Portuguesa No Pacaembu Pela Copa Brasil E vai levando Diga Para o exame É de doping Leís E Gerson Sodré No time da Portuguesa Ivan e Aeta No time do Vasco E a jogada Estava falando A Portuguesa Ficou observando A colocação Na bola Não sei o que aconteceu lá Eu sei que o Roberto Foi lá E empurrou a bola Para fazer o Quinto gol Do Vasco da Gama Viro Penetração de Edson Boa bola para ele Tentou Subem Edson cruzando Sócrates Casa Pegou Paulo Vitor Vamos nos aproximando Da marca de 40 No primeiro tempo Veja aí Tato para a cobrança Batendo foi Assis E o gol Do Fluminense Assis Assis Camisa 10 De cabeça Desviando Sem chance Para o gol Do Corinthians Bonito gol Do Fluminense No cruzamento De Tato Jornil Zinon Colocou para a área Passou Por Sácarpice Casagrande Não chutou Por quê? Não O goleiro Saindo do gol Tinha que ter batido Quem chega primeiro Romerito Ajeitou Delei Rompeu Pode fazer Que bola Delei Olha Carlos Tato na bola É o segundo Do Fluminense Tato A bobeada Na defesa Do Corinthians No contra-golpe Tato Camisa 11 Amplia o placar Para o Fluminense No Morumbi Hoje não é vivo O Corinthians Positivamente Dois Fluminense Tato Camisa 11 Zero Para o Corinthians Copa Brasil 84 Vai terminar O jogo No Morumbi Luiz Carlos Félix Olhando Para o relógio Gols De Assis E Tato Termina o jogo Rápida Sai a bola Na área Dinamite É agora Bateu Perde Arturzinho Os 22 Cravados Toma o Fluminense Com o Ricardo E lança no contra-ataque Buscando Assis O Washington O Assis E agora Assis Bateu No Corpo Voltou Tato O Fluminense No contra-ataque Pintou em cores vivas O seu primeiro gol Não aconteceu Porque Daniel Gonzalez Salvou Cinco cravados No segundo tempo Fluminense Zero Vasco Zero Arturzinho Pires Ayrton Roberto Cortou Perde Um gol Continamite E na sequência Choca-se com Paulo Vitor Tá lá Um corpo estendido No chão É do goleiro Tricolor Paulo Vitor Quando o Gozan Se vale a pena Ver de novo Roberto Perdeu um gol Que não costuma perder Simorotu Na direita Aldo Ganhou bonito Do Ayrton Botou no meio Subiu O Washington Vire e salvou Na hora exata Colocou Na linha de fundo Olha o Tato Romerito Romerito O Washington O Washington Nossa Senhora O Ayrton Entrou sobre O Washington Pra rocha Passa pedido Delei Bola pra ele Capricha no cruzamento Que dá Tá na hora Delei Tocou Gol vazio O Washington De bicicleta Aldo apanha Mas tá de presente Pro Marcelo Romerito Delei Lança o Washington É agora Vivíssimas Vivíssimas o gol do título Vivíssimas o gol do título Uma blitz impressionante O Ivan Salvo E dentro do gol Para usarmos a força de expressão Arturzinho 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 Olha o Marcelo De sofrer o gol De sofrer o gol Mas ainda cabe O Washington O Washington Robô Trabalha Na direita Cruzou Bateu Pela linha de Bate no branco Vai Ricardo Não consegue evitar o escanteio Terminou Luminense campeão brasileiro de 1984 Luminense zero Vasco na gama zero Luminense zero Loa Disco Un De Extreme Obrigado. 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 Outra surpresa. O Curitiba, dirigido por Enio Andrade, eliminava o Atlético Mineiro. Na outra semifinal, o Bangu mostrava que queria o título de campeão brasileiro de 85. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A bola desviou. Matou o Rafael. Foi para o fundo do gol. Mas já era noite de goleiros. Rodolfo Rodrigues já tinha brigado. Valdir Pérez fez defesa até de bicicleta. E agora era a vez de Rafael. Partiu Marinho. Pé direito. Ajeitou apenas Rafael. O Cláudio partiu. Bola rolada para ele. A chance do gol. Bateu. Saiu Rafael. Abre meio espaço. Cruza fechado. Rafael bate roupa. O Bangu tenta. De novo o Rafael. Vai lá outra vez. O goleiro vai com tudo. Marinho sobe. Boca de cabeça. Olha a chance. E Rafael. Partiu Marinho. Bateu forte. O Rafael pegou bonito. Depois que Rafael pegou tudo no tempo normal e também na prorrogação que ficou no 0x0, foi a vez da emoção dos pênaltis. O Curitiba marcou 5. O Bangu também. E só na cobrança alternada é que saiu o novo campeão brasileiro. Ado na cobrança. Partiu. Bateu. Para fora. Gomes pode definir o campeonato brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes. Bateu. Gol. É do Curitiba. E o Curitiba é o campeão brasileiro. De 1.985. Direto para o gol. Atrave. Gol. Gol do São Paulo. Gol de Careca. Um chute de fora da raia. Bateu no travessão. Bateu no poste. Entrou. Careca. É o gol 21 dele na Copa Brasil. Aos 22 minutos do segundo tempo. Careca. 1 para o São Paulo. 0 para o Fluminense. Desafogo total no Morumbi. Viu de Torres Sidney abrindo para Pita. Olha aí. Para a entrada de Nelsinho. Gol do São Paulo. Miller. No chute forte. Preparado de Pita para Nelsinho. A rebatida de Paulo Vitor. Miller só teve o trabalho de completar. Ele estava sozinho. Aos 32 minutos do segundo tempo. O São Paulo amplia. E praticamente se classifica para a próxima fase da Copa Brasil. 2 a 0 São Paulo no Morumbi. Vai Nelsinho. Careca. Silas. Ajeitou para Careca. Puxou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. GOOOOOOOL. Careca. De novo Careca. O artilheiro Careca. São 34 minutos do segundo tempo. Uma troca de passes. Careca. Silas. Careca puxou para o pé esquerdo. E bateu colocado. Regis esticou tudo. Mas não deu. 1 para o São Paulo. 0 para o América. Careca. É o 22º gol dele na Copa Brasil. Vem o Ditte e o Marco Antônio é o goiadeiro. E apenas o Tissino pelo lado esquerdo. Olha o Atlético. O Reinaldo pode fazer. GOOOOOOOL do Atlético. Reinaldo Xavier. Jogada rápida do Sérgio Araújo. Foi ali de fundo. Cruzou na medida. O Reinaldo estava livre. Você viu. Na marca de pênalti. E bateu na saída do Sérgio Nery. 24 minutos do primeiro tempo. O Atlético tira a vantagem que o Guarani tinha de jogar pelo empate. 1 para o Atlético. 0 para o Guarani no Brinco de Ouro. Bola na área do Atlético. Na rebateira. Marco Antônio e o goiadeiro. GOOOOOOOL do Guarani. O golaço do Camila 10. Marco Antônio e o goiadeiro. Elzo. Aperta o Atlético. O Guarani fica armando só o bote. João Paulo. Vai levando o João Paulo. Acho que eu falo esse golo. Sai o Pereira. Pode ser. GOOOOOOOL do Guarani. João Paulo. 32 minutos do segundo tempo. Um contra-ataque rapidíssimo pela esquerda com o João Paulo. Quando mais o Atlético forçava. O Guarani deu a resposta na hora certinha. Bateu forte de longe. Olha onde passou essa bola. O Sérgio Neri tocou nela e ela raspou a travessão. Bola na área fechada. Sérgio Neri. Voltou pra fora. A colocação do Pita. Foi pra bola. Colocado. O Evair tá se mexendo ali pelo meio. Ele preferiu o Chiquinho na ponta. Saiu o cruzamento pra Evair. Atenção. GOOOOOOOL do Guarani. GOOOOOOOL do Guarani. Evair. O artilheiro Evair. Aos 15 minutos do segundo tempo. A jogada pela direita. O Marco Antônio acionou o Chiquinho. Ele cruzou na cabeça. Na medida. Para o Evair subir sozinho. Tranquilo. Aí a festa da torcida do Pogre. No Morumbi. Fica verde e branco o Morumbi. Silas. Ajeitou pro chute. Olha a tabela saiu. Silas. Sidney. Na trave. Careca. GOOOOOOOL de Careca. Está empatado o jogo no Morumbi. 18 minutos. 3 minutos após a marcação do gol do Guarani. Empata o São Paulo. Fica tudo igual de novo. É a festa dos artilheiros do Brasil. Evair do lado do Guarani. E Careca do lado do São Paulo. A tabela bonita entre o Miller e o Silas. A bola sobrou pro Sidney. Ele bateu na trave e na sobra o Careca estava ali. Sozinho. Esqueceram do Careca, né? Miller. Careca. Pra Miller. Levou o Fernando. Ficou na frente do gol. Bateu na trave. E aí. Rolou. Pra João Paulo. Abriu com o pé esquerdo. Bateu por cima. Na trave. Cabeçada de Miller. Bateu no travessão. Quase surpreendendo o goleiro. No cruzamento de Zante Odoro. Aí o Miller. Por pouco, pouco, quase que ele faz o segundo gol do São Paulo. Fernando. E acaba o jogo. Termina no Monubi. O primeiro jogo da decisão do título brasileiro de 86. São Paulo. E Guarani, os primeiros 90 minutos, ficaram no 1 a 1. Começa a grande decisão. A saída foi do São Paulo. Primeira participação de Fonseca. Lá vai apertando ali. Com falta o marcador de Goiadeira. O Ricardo procurou o zero. Não deu certo. Pode sair o cruzamento. Casteiro joga. Cartão de Melcinho. Gol do Guarani. Gol contra de Melcinho. Um minuto e meio de partida. Vai a loucura por cima do Guarani. A primeira descida do time campineiro. Cruzamento. De Zé Mário. E tá na bola. Bernardo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Oito minutos e 40 segundos. O São Paulo tira a diferença. Tira a vantagem do Guarani. A cabeçada do Bernardo. Me parece que desviou também no Careca. Careca atrapalha. Recupera para o São Paulo. Cruzamento. Escapou. Miller. Vai fazer. Não é trave. Olha o sufoco na área do Guarani. O Ricardo foi indeciso, mas acabou saindo bem. Muito, muito fio por aí. Bateu o Catatau. Cabeçou para trás. O Evair. Olha essa bola. Tira lá do outro lado o Careca. Catatau. Ajeitou. Batendo. Gilmar adiantado. Pegou. E o Rucu de Wagner. Estava na frente da risca da pequena área. O Gilmar um chute forte. Colocado do Catatau. Bateu o Pita. Sérgio de Auremico. No gol. Subiu o Dari. Subiu o Careca. Vai o lateral. Aí vai. Já dentro da área. Dariu ficou para trás. Ele bateu o rasteirinho. Fraco. Partiu o Wagner. Conceca. Direto para o gol. Você viu onde passou essa bola? Um chute forte do Conceca. Ele nem tomou distância. João Paulo. Vai levando João Paulo. Chegou Wagner. Foi para o chão João Paulo. Torcida do Guarani toda se levanta. Ficada por baixo do Wagner. O Wagner entrou em porta-luz. E desarmou normalmente João Paulo. E na passagem ele chocou-se. Corte de Tozinho. E termina os 90 minutos de jogo em Campinas. Termina empatado. Um a um. Isso quer dizer que teremos prorrogação. Começou tudo de novo no Rigo de Ouro. Você percebe que começa o São Paulo com disposição. A tentativa de Rômulo. Lançou para o Nelsinho, mas a bola saiu. Lançamento de Rômulo. Na grande final do Campeonato Brasileiro. E vai ir. Rômulo. Silas. Bom toque de careca para Rômulo. Vai para o meio. Saiu Sérgio Neri. Careca no meio para Pitagor. Gol do São Paulo. Pitagor. Um minuto e dez segundos da prorrogação. E o doutor Marcorelli invadiu o campo. O São Paulo sai na frente. Você viu. Arrancada de Rômulo. O Sérgio Neri saiu, mas não conseguiu a abafar. O careca foi esperto. Tocou no meio. Para a conclusão de Pitagor. O João Paulo bateu fechado. Gol. Gol do Guarani. Dividiu o Marco Antônio Boiadeiro e o Bernardo. Está impactado o jogo de novo. No brinco de ouro. Sete minutos. O escanteio cobrado por João Paulo. Onde o desvio de cabeça do Marco Antônio Boiadeiro. Eu agora estou em dúvida. Seu bola bateu também no Bernardo. Olha aí. O Arrancada pendendo da tecida de João Paulo. Tentaram segurar. Levou o João Paulo. Bateu. Gol. Gol do Guarani. João Paulo. Deu tudo certo o que o Vairete queria. Prendendo o Vair na armação. Largando o esperto João Paulo lá na frente. Mais uma vez. A velocidade de João Paulo desequilibra no brinco de ouro. Ele levou três jogadores do São Paulo. Escapou da panta. Você revê. Na saída do Gilmar. Ele tocou no canto. Wagner. Jogou a bola lá na frente. Subiu pita. Para a entrada de Careca. Gol. Ouro do São Paulo. É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no brinco de ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título. Careca. Sempre Careca. Sempre Careca. É muita emoção. Os primeiros 90 minutos terminou empatado um a um. E na prorrogação termina dois a dois. Agora... Seja o que Deus quiser. Agora é cobrança de penaltis. A primeira cobrança é para o Guarani. Autorizado. Marco Antônio. Gilmar no gol. Foi para a bola. Defendeu o Gilmar. Defendeu o Gilmar. O Guarani desperdiça a primeira cobrança. O São Paulo à frente. Careca. Colocando. Defendeu o Sajuneri. No mesmo lugar. A mesma cobrança. Um pouco mais fraca. Foi para a bola. Colocou o gol. Lá foi Daril. Gol. Foi para a bola. Alto por cima. Perdeu. Rômulo. Gol do São Paulo. Rômulo. É o segundo do São Paulo. Foi Valdir. Colocou bem. Vem. Com seca. Forte gol. E aí vai ele. Lá vai ele. Bateu o gol. Está tudo igual agora. 3 a 3. Só que o São Paulo. Tem mais uma cobrança. Basta aqui. O Wagner convê. O terceiro penalti. Foi Wagner. Bateu. Para fora. Gol. 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 Gol de Wagner. O São Paulo é campeão brasileiro. O Brasil de 86. São Paulo. Mais uma vez. Campeão brasileiro. E recebe os aplausos. E a festa. Para a torcida do Guarani. Zé Carlos preocupado. Barreira do Flamengo no limite da grande área. Ita. Rolou no meio. Trabalhou o Bíner. Bateu. E o gol. Gol. O São Paulo em jogada ensaiada na cobrança de falta com toques de primeira. Há cinco minutos e meio. Miller camisa sete fez o primeiro porque sabem que é disso. É disso que o povo gosta. Aldair. Coloca na área com o Renato. Zico. Andrade. Zico pede. Já recebeu. Passa Jorginho pedido. O lançamento é feito ao lado da área. No capricho chega o Flamengo. Renato. É agora. Botou pelo meio. A cabeçada para as mãos de João Paulo. Olha aí Bebeto na boa. É só faturar. Bateu. Vai procurar encontrar Zé Teodoro pela direita. Mete-se bem o lateral. Olha o perigo. Cruzou no meio. Miller. E o gol. Gol. Do São Paulo. Miller. Outra vez. Miller. Uma jogada sensacional de contra-ataque. Bernardo lançou na direita. Veio cruzamento. Miller subiu lá no segundo andar e testou no ponto. Aos 18 minutos outra vez Miller. Camisa 7. Faz o segundo porque sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. Vamos ver agora Renato. O pico na área pela direita passou bonito. Lá vem cruzamento Gilmar. Edivaldo direto. Capricha no cruzamento Nunes. Bota pelo meio. Fechado. Tirado ali do Adilson. Nunes briga. Ganha. Aldair recebe. Debeto. Andrade deixou. Renato na área. Voltou. Olha o Zico. Bateu. Sensacional. O Gilmar. Não valia mais nada. O Zico estava impedido. Tem pressa no Renato na cobrança. Botou no meio. Nunes. Gilmar outra vez. Sensacional. que defesa maravilhosa do Gaúchão de um mar pelo São Paulo. 7 de outubro. Outra vez subindo pela direita. Disparou o Miller. Ele fez o lançamento. Vai para a área. Saiu o Zé Carlos. Espalhou. Gol vazio. Miller bateu. Vai entrando. Bateu na trave. Sensacional no lance. Miller com o gol vazio. Atirou. Saiu para a comemoração. A bola vazou na trave. Caprichado. Olha a cabeçada. Gol do Atlético. Gol do Atlético. Um gol de Batista. O cruzamento de Sérgio Alambo. Olha aí. Foi no capricho. Chegou por tudo lá de trás o Batista. Procurou na frente o Renato. A entrada para Sérgio Alambo. O domínio dominou. Foi para o gramado. Foi marcado o pênalti. Luiz Carlos Félix marca pênalti. E outra vez os jogadores do Santos revoltados com o juiz do jogo. Vai bater Chiquinho. Autorizou. Batiu Chiquinho. Defendeu o Rodolfo. Na sobra. Gol. Gol do Atlético. Gol do Atlético. É o segundo do Atlético. Nesse duelo aí, a vantagem é do Sérgio Alambo. Levou fácil. Conseguiu o cruzamento. Olha a cabeçada. Gol. Gol do Atlético. É o terceiro gol do Atlético. É o lateral Chiquinho. Bom giro. Olha o chute. Gol do Atlético. Quarto gol do Atlético. gol do Atlético. Mendonça. Nildo. João Leite bateu na trave. Na volta. Cabeçada. Gol. Gol do Santos. Mendonça. 30 minutos no segundo tempo. O Santos diminui. Um gol de cabeça de Mendonça. Gol do Atlético. Chegou o Chiquinho. Foi para o chão. Foi para o chão. E foi marcado o pênalti. Marcado o pênalti. Sem dúvida. A ação correta. Mais um pênalti. Bem marcado pelo Luiz Carlos Pérez. Autorizando o Luiz Carlos Pérez. Batindo o Chiquinho. Agora sim. Gol do Atlético. É o quinto gol do Galo no Mineirão. Em cima do Santos. Vai estreando muito bem. A alegria da sua torcida. Chiquinho. Bateu bem. Ficou muito bem. Cinco para o Atlético. Um para o Santos. Outra vez. Marquinho. Valdir. Rebateu. Saiu meio gozado ali o Valdir, hein? Já lançado o Marquinho. Edson vai acompanhando. Só cerca. Deixou o cruzamento. Olha a cabeçada do Renato. Gol. Gol. Renato. 20 minutos. 40 segundos no primeiro tempo. Atlético na frente no Pacaembu. O cruzamento foi perfeito do Marquinho. Cabeçada bonita do Renato. Colocado o Valdir. Ficou olhando. Ficou olhando. Descobrante do Jorginho. Em dois toques. Edmar. Bama. Cabeçada. Tira embaixo da risca, Chiquinho. O Marcelo estava ali fazendo pressão. E o Chiquinho sendo abraçado pelos companheiros. Salvando o Atlético do empate do Corinthians. E vem bola aí. João Paulo. Com força. Para Edmar. Para fora. O Edson está solto. Vai para cima dele o Paulo Roberto. Caprichou o Edson. A cabeçada é Edmar. Passou. João Leite. Ficou a bola livre para o Paulo Roberto. O Renato. Tem o Sérgio Araújo mais para o meio. Preferiu o Paulo Roberto. Boa jogada. Entrou livre para o cruzamento. Caprichou. Tocou. A bola passando. E Ailton. Amortece para Valdir Ferri. Que ataque perigoso do Atlético. É o falecível Coutinho. Esse técnico da seleção brasileira. Chamava essa jogada de overlapping. Perfeito. Paulo Roberto. Renato. Eduardo. Edson. Boa enfiada. Para Everton. Onde adiantou demais. Saiu o João Leite. Olha o Marquinhos. A sobra. Bateu para o gol. Segundo tempo no Pacanegu. Zero para o Corinthians. Um para o Atlético. Renato tocando para Marquinhos. Levantou. Renato. Gol. Gol. Renato. Para o Atlético. Segundo do Renato. Segundo do Atlético. 23 minutos. Liquida com o Corinthians. O Atlético liquida com as esperanças do Corinthians continuar na Copa União. Agora a torcida do Corinthians. Aplaude o time do Atlético. 2 a 0. Agora começa uma correria na arquibancada. Enquanto isso o Atlético vem aí. Vai chegando. Tocada na frente. Marquinhos. Valdir Pérez. Apareceu. Chiquinho. Saiu com a bola. Tocou de calcanhar. Renato não chegou. Edson tirou. Os torcedores estão querendo invadir. Os policiais estão indo para lá. Os torcedores estão querendo invadir o Macaimburo. Torcida do Corinthians ameaça invadir o campo. Mas aí. A torcida do Corinthians faz escuro para o Biro Biro agora. É a consagração para o Biro Biro. Nunca vi um jogador se consagrar na derrota. O Biro Biro é o primeiro. E agora. Olha só. Começou a pancadaria. Olha só. Olha só. Olha o político. Olha o político. Olha o político. Olha o político. Não acaba ele para fora. Desperdício de demar. E lá fora continua pancadaria. Olha aí. Policiais entraram na briga. Pancadaria de policiais em cima de torcedores. Que coisa, virou uma guerra Jorginho, João Paulo passando, recebendo, cruzando Everton, João Leite, tira Luizinho Outra vez se salvando o Atlético lá atrás Embora o Luizinho de tal, passou despercebido Chegou aqui na frente, vai indo embora pro meio Tem torcedor que vai invadir o gramado aí Bola chegando no Sérgio Araújo Torcedor já tá dentro da grande área, olha aí, chegando perto da bola e deu um O Jorginho vai atrás dele Tá, tá indo atrás dele, e agora? Não, desistiu Torcedor apareceu lá de trás do gol do Waldir Pérez Invadiu o gramado Deu um empurrão no Jorginho e tá saindo aplaudido aí E saiu como um herói Que coisa lamentável, hein? O Corinthians não tem mais tempo Pra virar esse marcador Jorginho, boa bola pra Edmar Dividiu, tocou, João Leite, gol Gol, bonito gol Bonito gol de Edmar A jogada construída por Jorginho E olha aí, a reação da torcida do Corinthians No gol do Edmar Hoje tá acontecendo tudo ao avesso aqui no Pacaembu O Corinthians Tchau E aí 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 E aí